Ele faleceu, ele foi embora, mas o cara que deixou a marca dele aqui na cultura brasileira de uma forma magistral, ele era humorista, roteirista, ator, pintor e nem todo mundo sabe que ele também era um grande compositor e deixou muitas músicas bonitas. A gente vai tocar duas músicas dele agora, eu tô falando de Chico Anísio. A gente vai tocar duas músicas dele agora, eu tô falando de Chico Anísio. A gente vai tocar duas músicas dele agora, eu tô falando de Chico Anísio. A gente vai tocar duas músicas dele agora, eu tô falando de Chico Anísio. Quero um programa de cabos com o mar e barroso, o Lamartine ensinando o lá-lá-lá-lá gostoso. Quero café-nice de onde o samba vem. Eu quero a cinema já estreando e o vento levou um velho samba do ataúdio que ninguém jamais gravou. RK30 que valia cem como nos velhos tempos. RK30 que valia cem como nos velhos tempos. RK30 que valia cem como nos velhos tempos. O que é bom é que eu pego no meu rádio uma novela, depois eu vou lá pra faço um lanche no capela. Mais tarde eu e ela, nos barcos do hotel, levando Quero o som de a fossa da Doutores, uma balsa de florestas Usos um dos capagestes, um bife marroanas Cidade sem aterro, como Deus Criou, que é esse abraçante, vai no clube, com o pau de calcão Trio de ouro com a d'Alva, estrela d'Alva do Brasil É o Sérgio Porto, tem o seu balcão É o meu jogo, Walter Pinto, com mulheres viam O reino aceso em lampirões e violões que quem não viu Não pode entender o que é patriarcal Comendo lista na esquina do pecado O Nicanor era a reserva de bichão Criou no bom, se dava bem com a corriola E lá na escola dava a bola no pão Mas de repente o Nicanor saiu de frente Desceu com o bico, com a boca de bagulho O delegado do distrito onde acabei E o Nicanor, o bicheiro, nunca mais é doente Ele que tinha dente santo Agora está de dentro da conta Não é mais caro do que você Agora é a boca de bagulho E pacou, pacou da gente Que tem dente na fachada É uma duvida de santo E Nicanor vai avisar Comendo lista na esquina do pecado O Nicanor é meu cibere E dava uma bola, nada de ver fazer Mas de repente o Nicanor sai de frente Desceu com o bico, com o bico, com a boca de bagulho O delegado do distrito onde acabei E o Nicanor, o bicheiro, nunca mais é doente Ele que tinha dente santo Agora está de dentro da conta Não é mais caro do seu Agora é boa de bagulho E pacou, 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 na rede Que tem dente na fachada Até contra eles de graça Nicanor, o calhão Ai, eu sim! Fui a um baile no Elite Atendendo a um convite do Manoel Garçom Meu Deus do céu, que baile bom Que coisa bacana Já no campo de Santana Ouvi um baile bom som Drogone, sax e pistão O traje era esporte O calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar foi pressão Naquele tempo era o pequim De um línguas e senso e vinte Eu não gostava do que o senhor Era questão de opinião Passei pela portaria E a velha escanaria E me entrei no salão Quase morrido com o céu Quando dei de cara Orquestra da chara E o popular jamelão Cantando só, samba, canção No rato e na oréga Na caixeira, se agudega Nas paletas e retras Vinte mil e muitos outros mais Não clarinete o simbito Só na bucha ou no tão divino Desses que já não tem mais E ele era ainda bem rapaz Refeito dessa surpresa Me abometei na mesa Que eu tinha já reservado Até paguei adiante Mas não quero os nossos Não são pilhos de tremoços Uma cerveja e um traçado Eu não peguei a roupa esfriado Peguei minha cama Eu não tirei a roupa Iniciei meu bailado Num ladinho no cruzado Até atrás animaram os jogos E são caras que não fogem Foram cinco alunos Eu estava mesmo em diabrá Quando o astro rejava e a plantava Já caprichava Em seus acordes finais Para a tristeza dos casais Peguei a pequena Feito artista de cinema Em temas sentimentais À luz de um abajur lilás Ganhou a gig Num quarto sem Com a cileneira Ele estava o desesperador E levantei a meio bruxo Quase morto de misturos Hoje foi o sonho e se acabou Seu Nelson Mota Deu a nota Que hoje o som é rock'n'roll A tabajara é muito cara E o velho sonho Já passou Que hoje o som é rock'n'roll